Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, a gente vai tá fazendo essa corrida chamada Mate do Diogão, o que? Falei muito alto? Estourou Estourou? Eu espero que na edição não fique ruim Beleza galera, tamo junto Tal Zeal, tal Augusto, tal Elis, tal Marvillage, tal Geral Fiquei sem nome de ninguém não, só bora Mas liga pra galera se talvez estourou Estourou galera, não sei É porque eu tava configurando aqui o microfone novo aí Só que eu não vou dar pra usar ele agora Porque eu não tenho um tripé pra botar ele É, aí desfigurou isso aí Eu acho que eu consegui arrumar ele um pouco mais do que tava Mas vamos ver Galera, a corrida aí, Mate do Diogão Pra quem não sabe, esses dias eu postei uma corrida Que era o Relâmpago McQueen Não era corrida, era o ES né Aí tipo, eu falei, pô, ia ser da hora se tivesse algum Algum serviço com o carro lá, que ele que é o amigo Do Relâmpago McQueen, tá ligado? Aquele carrinho lá É o Relâmpago McQueen, é o guincho Aí o que acontece, eu falei com os criadores lá Pra ver se tinha como botar um guincho Eles falaram que não tinha E o carro que mais parecia Que dava pra fazer era essas Lanvan aqui Aí eles fizeram, tá ligado? Aí tipo, na Thumbnail, eu acho que eu vou botar o guinchinho Pra ficar bonitinho, tá? O olhinho lá Fica cu, fica kawaii Fica kawaii Bora fazer todo o elenco do filme Carlos? Aham, os moleques tão fazendo lá, mano Ah, não cai não Não cai aqui não Ai, ai Boa Tem a fé, tem a fé Ontem essa parte já tava mó agarrada É o que? Já testou? Não, ontem a gente tentou gravar Só que tinha muito pouco checkpoint Aí eu caía e voltava tudo, tá ligado? Tipo, só tinha um checkpoint aqui e lá no final Aí voltava tudo de novo Aí eu pedi pro criador colocar mais checkpoint Aí é... A gente agora tá gravando Só que eu não terminei a corrida não Não sei como é que tá a corrida lá pra frente Ah tá Ai, ai É que o Zé Alter não tava aí Ele tinha saído Tinha saído não Tinha dormido É, o pneu dele parece que é todo com óleo, mano Olha É, ele derrapa à toa Olha É, é tracionado A tração dele é estranha Hum, eu experimentei que falou isso Tá bom, mano Não, Maravilas entende Carro, ele entende Tracionado todo o carro Como é que tá o carteiro, Maravilas? A trama é uma opção Olha aqui onde é que ele tá aí Ai Não, que ele sempre comenta de vocês e tal Aham, sim Como é que tá o namoro entre vocês? É, como é que tá o namoro de vocês? Que o carteiro assumiu Mano, é da hora falar, tá ligado? Que isso não esconde da galera Aí, ele botou um cheque aqui que não tinha Tem medo de sair do armário Sim, mano Foi da hora você e o carteiro Terem assumido, mano Vai cerrar, vai cerrar Vai cerrar Vai cerrar, vai cerrar Os dois falam, vai cerrar Gosta mais, gosta mais Ai, ai Ô, Diogo, esse cara é a cor de bosta aí Não é a cor de bosta É a cor do... É a cor do mate, mano Eu tentei botar a cor mais parecida Ai, aqui vai direto, vai direto, vai direto É bronze a cor dele Ai, tá vendo? Ele botou checkpoints que não tinha, mano A gente lá no começo do balão Só tinha depois disso aqui, mano Sério? Aham Ah, mas é fácil, né? Aí eu caí, eu voltava tudo, mano Eu tava caindo nessa parada aqui Só que eu caía no final disso aqui Aí eu não conseguia passar dessa parada Se tivesse um aí já tava bom Não precisava voltar tudo Aí tipo, todo mundo tava caindo E tava geral no balão Aí ficava mó ruim, mano Eu não saio do balão, não Ih, rapaz Calma Se eu consegui bater pra me jogar ali pra cima Porque essa parada tem um batente Ih, rapaz, cuidado pra não tiver razão Ih, vai cair também Não tem como Não tem como Eu também fiquei preso Calma, vou tentar dar ré aqui Não dá, ó É, galera Imagina, galera Então, tipo, tinha que voltar tudo Desde o começo do balão, mano É isso, tipo Ficou um aglomerado de gente Aí ferrou, já viu, né? Esse balão parece que tem óleo, viado Esse balão Não, e esse carro mais que já derrapa Mais o balão, tá ligado? Você viu, Diogo? Então, eu tava caindo assim, mano Aí eu voltava tudo, cara Nossa, eu fiquei muito bolado É que mais rápido Esse batente aqui tá foco O freio dele é um lixo É, ele não freia, não Ai, sobe, bunda Sobe, sobe Sobe Caraca, mate Sério, mano? Aê, pô Essas lâmpadas ontem Eu tava bugada nela Ah, olha eu caindo aqui, mano Na moral Na moral Mesma coisa de ontem Pelo menos o checkpoint tá perto agora É Seria um concurso Não, para Imagina, Zé, ó A gente cair no mesmo lugar Toda hora eu ia até ali E cair ali, no mesmo lugar Aí eu tinha que voltar tudo Aí a galera tava caindo também Tava todo mundo naquele balão lá Tá ligado? Que balão? Aquele balão Não é balão Parece os balões lá Aquele dirigível lá, mano Dirigível? É, mano Parece um balão, aquela porra Parece mesmo Não parece Caraca, esse batente ficou fogo, mano Olha Ah, corolho, mano Eu erro Tô errando Carvalho Ah, o que ele está errando lá na frente O problema é aqui, ali Esse batente Tu fez rápido, Zé, isso aqui? Mais ou menos Ah, sim, né Pra mim cair Entendi Uma hora depois Sete minutos já Eu tô preso no bagulho Chegou todo mundo aqui Minha mãe diz que eu não sou a todo mundo não, rapaz Respeita É sim Aí, lixo Restora aí Não tem como não Tem que embrasar Eu falo que em algum momento da sua vida Eu também também te disse isso, Diogo Então respeita a mãe dele Minha mãe falava assim Foda, você vai fazer aí, moleque? Hoje, se fecha Doeiro Fala, se não Se fechei, moleque Se fechei Imagina a vez que ele olhe pro filho dele Oxe, se fechei, moleque Filho dele pediu um dinheiro Você pensa 50 reais pra ele sair com a novinha no cinema Oxe, moleque Se feche, moleque Novinha, pra você namorar uma menina Ela tem que morar longe, rapaz Hoje Oh, homem Ai, ai, ai Passei, passei, passei Aê, finalmente, consegui Vai, Augusto Vai, vai Consegui Ai Pronto, galera Daqui em diante é tudo novo pra mim Eu já não sei mais o que que é, mano Mano, oito minutos aqui Você é louco Caraca Eu falei Expliquei a galera, mano Não tinha porque eu esconder Eu testei até ali, galera Eu testei até ali, galera Beleza? Que dali eu não saí ontem E o checkpoint fazia voltar tudo Eu desisti de gravar ontem É da tarde É o que? Começa o vídeo agora Beleza Fala, galera, zoeira Já fiz aí, então eu corto E boto depois na edição Fala, galera Eu tô de novo Ai, chega Chega, chega Ah, vai se f***, Marvio Meu áudio estourado Ainda melhor que o teu limpo aí, rapaz Tem o microfone bunda Eu tava lembrando da cara Então é isso aí, pessoal Como é que é? Não, é isso aí, Marvio Vai, meu pragui Nossa, velho Ele não freia, velho Esse carro Ele não freia Pelo menos encheu Caraca, como é que eu faço Dessa bunda aqui, mano Sei não, Igor Adeus, otário Vou terminar Termino, otário Sumiu, gente Um caminho do bem Ei, teu carrinho aqui Calma, calma, busto Suando Suando Suando, galeguinhos Caraca, paio do carro aqui, mano Que da hora Ai, agarrou Dá um totózinho gostosinho Aí, boa Olha pra direita aqui, ó Olha pra direita aqui, Diogo Diogo e Lígia Olha eu passando aqui, gente Opa Cadê? No topo da montanha No topo do mundo Direita, não Esquerda, né? Tô vendo não Calma aí, deixa eu pegar o cheque ali Agora Tá, minha direita é pra lá Não tô te vendo não Tá na direita da pista Ah, você tá lá na frente Ah, você tá com o Augusto Olha pra trás, então Ai, não Não, não Não, não, não Peguei Boa, boa, peguei Cadê? Eu não tô vendo você não Tá na direita da pista ali, ó Rosa Eu já fui embora Ah, lá em cima vermelhinho Tô vendo, caindo agora Ah, eu vi Beleza Não era tu não? Ah, Augusto Tem um escurregador aqui Era o Elige, era o Elige Era o Elige Ah, tá Ele caindo Ah, bonda Mas eu já vi o seu espírito de ódio Então é o Elige Papo 10 Papo 10 Papo 10 Papo 10 Não cai não Boa, 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 boa Caramba Ah, moleque doido Raspasso é bom, né, Diogo? Cuidado aí Caracete, mano Que barulho chato da polpa É aquela paradinha lá Ah, bugou meu carro Agora eu entendi onde o Diogo tava travado, né? Não, então Eu tava travado aí ontem Toda hora eu caí no mesmo lugar, mano Aí, porra Imagina eu voltar tudo isso lá no balão Se não tinha um checkpoint Aí era foda Que isso, Augusto? Caraca, Augusto Mó Me usando aqui da TV O carro Virou mortal ali, caramba Aham Caralho, mano Esse bagulho tá Chato, velho Chato, velho Tá vero, né, o Diogo tava dando bem O Diogo treinou ontem Aí hoje ele passou Não, eu não tava passando aqui Esse carro é uma puta Teve um momento lá, Zé, ó Que eu caí Um momento que eu caí lá E não consegui nem passar mais do balão depois Ah, desiste Caraca Sério, velho Nossa, tem que voltar, velho Foi Murphy porque ele viu eu passando Aí ele passou Entendeu Não foi, John? Foi não Mas eu Babaca Ontem o Stop passou Eu não passei Não, o Stop tava preso no mesmo lugar aqui, ó E só tinha chegado mais rápido Não, mas ele Ele tinha chegado mais rápido ali, só Mas ele que me ensinou a jogar Uhum, eu também É, o Outono é sempre igual, mano É nada Todo ano é diferente Você vai errar agora, velho Faz isso nada O Outono é sempre... Ai, ai Olha essa boca Eu falei que você ia errar? Boca maldita Não, mano Quando eu faço um teste no Facebook Ele compartilha sozinho, velho É, malzoado, mano Olha que desgraça Olha que desgraça Cadê? Todo mundo comentando agora Vai se perder Vai acabar se perder Tem um aí que, que coisa Tem um aí que faz Ele compartilha direto Nossa, eu cliquei nesse também A lesinha tinha feito, né? Graça Ai, eu tô esperando aqui Eu descobri a minha personalidade Esperar aqui Ai, não Cai não, bunda Ah, Augusto Como é que eu vou fazer essa curva aqui, mano? Duas horas depois Brasil Negócio joado, velho Aí, eu passei, Augusto Aí Boa Calma, que agora é só reta aqui, mano Por favor, não erra não, carro Por favor Nunca te pedi nada Aí Não, não Daí Boa, eu passei Nossa, velho Finalmente Não sei se o áudio ainda tá estourando Eu abaixei um pouco Mas, sei lá Desconfigurei meu áudio todinho, galera Se estiver estourando pra vocês aí Foi mal Aí, bora Caraca, mano Que luta, velho 17 minutos no mesmo lugar Não, fui testar o Samsung, tá ligado? Aí, eu não tenho tripé pra ele Não, não tem tripé pra ele Falei, ó Vou guardar ele até arrumar um tripé Pô, faz aqui na distribuição, desculpa Põe-se, tipo, na Na bola aqui E daí vai falando, ligado É o que, Augusto? Você falou que não tem jeito? É... Não é pra você voltar o mesmo desse pé Mas, eu botei E não tava vindo da mesma configuração, tá ligado? Ficava mais Ficava mais baixo Aí, o que você não tava captando Meu microfone Não sei, não Ainda eu olhei como é que tava Eu tentei botar como tava E não ficou mais Aí, eu iniciei o PC Não mudou Ih, ferrou Mas, só bora, passei Nossa, meu Eu estou travado aqui Ainda tá naquela parte O Elidio já desistiu no corrida, né? O Elidio já desistiu no Facebook aqui Olhando meu Twitter Ah, tô uma bicha, você Tá fazendo teste de personalidade, meu É, o Elidio tava fazendo teste de personalidade Quantos homens eu vou arrumar esse ano É sim Teste de signo 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 do amor Minha personalidade ainda não chegou, né Elidio? É o próximo Galera, Elidio é o maior bicho, galera Juntei o Avene, mano Junta, junta aí o Avene, mano Caraca Poxa, por que você não tá conseguindo subir? Não sei Poxa Eu subi um monte de moça, hein? Fui pro lado aqui Calma, eu fui sair da frente do Augusto E o Augusto vai pra mim Calma, eu vou acelerar agora Ai Ah, o Augusto foi fácil, mano Por que o meu não tá chegando? Poxa Mano, eu acho que você tá ligado nessa corrida Na moral, galera Na moral Três horas depois Aí, aí, boa Eu fui na partezinha do canto e foi, mano Por favor, diz Ah, tem um checkpoint aqui Finalmente Caraca, mané Porra, galera Na moral, mano Que bunda Ai, vai, vai Não, 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 não Não vi que acabava ali Foi mal o Augusto Eu não vi Mas, galera Augusto terminou em segundo ali, mano Caraca, meu Na moral Eu fui só pegando check Nem vi Galera, tamo junto É Fazer o quê? Galera, tamo junto Espero que vocês tenham gostado, beleza? Faça um canal direto na descrição No final, eu fiquei bem triste ali, mano Na moral Ah, os dois parados ali, ó Os dois fazendo teste De Quantos namorados eu vou arrumar esse ano Quantas Quantas perebas eu tenho na bunda Depois do Beleza? Tamo junto É nóis, valeu E fui E aí E aí E aí E aí